E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu quero falar para você que quer ter uma horta aí na sua casa ou fazer um canteirinho porque eu plantei aqui um canteiro de hortelã e aqui ó, ele estava super bonito e eu tive alguns percalços com esse canteiro aqui porque eu não me atentei para as pragas que iam vir então já para alertar vocês que quer plantar você vai ter que ter algum cuidado aí com o seu canteiro de hortelã de tomate, alface porque ele vai ser alvejado de pragas e você vai ter que estar preparado quando isso acontecer aqui ó, não precisa olhar muito aqui ó que eu já encontro aqui ó, pedaço de hortelã cortado ó, esse hortelã meu aqui está sendo atacado por pulgão e por lagarta você vai só vendo, a lagarta vem, o pulgão vai na cabeça do hortelã e engia as folhas dele tudinho e a lagarta vem, come e corta logo o broto que é onde vai sair o hortelã ela vem e corta o broto eu vou mostrar para você a lagartinha que eu já encontrei ela, já pesquisei sobre ela ela chama a lagarta do trigo e ela corta mesmo entendeu? então aqui meu hortelã, aqui ela cortou as pontinhas aqui, os brotos, ela cortou tudo e o pulgão veio e engenhou destruiu o broto dele para que ele não possa se desenvolver e o hortelã estava bonito e essa semana em uma semana, acho que foi segunda-feira que eu atentei para isso agora hoje é sábado o hortelã está todo cortado está todo picotado, entendeu? e aí tem um outro aqui peraí que eu vou pegar aqui ó tem esse outro aqui do vasinho que estava aqui do outro lado aqui ó, ela vem aqui e corta bem corta, vem o broto do hortelã e aí o hortelã está aqui ó esse aqui está sem broto esse aqui está sem broto porque ela corta e faz tipo um casulinho com a folha do hortelã e esconde lá dentro e só de noite é que você consegue ver essa lagarta porque é na hora que ela sai para comer você vai se você vir aqui à noite você ouve aquele burulinho tr 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 delas comendo aí eu pensei no seguinte vou bater veneno só que veneno não dá como que eu vou fazer um chá de hortelã vou bater veneno no hortelã e vou fazer um chá para me tomar então isso aí é é coisas que várias pessoas passam no dia a dia no seu quintal então eu resolvi sentar aqui mesmo e filmar aqui para vocês verem o estrado que essa lagartinha e que os pulgões estão fazendo e esse hortelã que é o hortelã da folha grossa estava tão bonito ela veio aqui e cortou os dois brotos rapaz eu fiquei muito grilado com isso e no meu outro aqui que é aquele outro que eu faço chá todos os dias de hortelã veio aqui e cortou cortou os brotos e os pulgões pregou em cima aí eu fui vamos pesquisar para saber o que está acontecendo aí eu encontrei uma forma orgânica e natural de você fazer um incendicida que não vai agredir tipo assim com a sua saúde é basicamente é feito com água é água sabão de coco sabão de coco puro né e álcool é uma coisa muito simples de fazer entendeu basicamente isso que agora eu vou ensinar para vocês e vou mostrar aqui para você ó dentro dentro dessas folhinhas aqui que elas fazem os casulinhos é que está lagarta eu vou mostrar a lagarta agora para vocês vou mostrar como que ela corta e vou ensinar para vocês como fazer esse incendicida para você acabar ele acaba aí com mais de 100 tipos de insetos então galera ah também quero mostrar para vocês aqui esse aqui é o meu pezinho de fumo que eu estou cultivando para fazer o controle das pragas porque depois que eu vi sobre o assunto eu falei bem assim eu vou plantar um pezinho de fumo aqui ó esse aqui é o fumo vou mostrar de pertinho para vocês quem quiser você pode estar aí ou comprando em alguma casa de produtos naturais o fumo mesmo já seco ou você pode estar fazendo desse tipo de fumo aqui também que ele é a folha dele é muito assim tem o cheiro do fumo um cheiro forte para mim é meio fedida mas é muito forte então é ele que vai nos ajudar no combate das pragas então vamos lá pessoal vou mostrar para vocês agora os hortelãs como ficou e a lagarta como que é então é isso aí então pessoal estou aí vou mostrar para vocês a lagarta come a folha do hortelã tudo deixa só os buracos no meio olha olha o que ela fez olha olha o talo só deixou o talo daqui desse hortelã olha só os buracos e os hortelã sem broto aqueles dois ali sobreviveu olha come as folhas come os brotos olha ela vem e corta bem bem no pezinho do olha o buraco que ela abriu aqui no meio olha abriu um buraco no meio do hortelã as folhas tudo comida aqui mais olha aquele ali atrás bem aqui só o brotinho caído sem contar que ainda achei um gafanhoto aqui olha olha o gafanhotinho pequenininho comedor de hortelã também olha então galera olha lá corta corta os brotos corta os brotos e vai fazendo arregaceira cortando os brotos deixa só os buracos onde ela vai passando ela vai comendo e destruindo e tipo assim não tem limites não ó sem limites olha lá a visão geral do do pé de hortelã ó esse é meu canteirinho aí de hortelã visão geral dele basicamente ele tá baleado tá todo lascado mas agora eu vou mostrar pra vocês como conter essa praga vamos então galera pra quem não conhece esse aqui é o pezinho de fumo esse aqui é o pé de fumo as folhas dele vai ficar grandona que as folhas dela fica folha dele fica desse tamanho aqui ó gigante esse aqui é o pezinho de fumo beleza esse aqui é meu pé de hortelã que elas cortaram o broto esse aqui é o hortelã da folha grossa ó lá cortou o brotinho do meu pé de hortelã fazendo com que ele ficasse feio né mas eu vou mostrar pra vocês esse aí é o pedaço do hortelã e aquela que o bichinho veio aqui ó e cortou o broto ó tá difícil de achar aqui eu acho que aqui tem ó aqui ela aqui ó ó porque que é difícil de achar porque ela embola e ela aí vocês estão dando pra ver jogar ela aqui ó lá ó ó ó olha lá a bandidinha aqui ela aqui ó essa lagartinha chama-se é lagarta do trigo ela é rapidona você encosta nela ó essa lagartinha que faz o estrago ela faz a trouxinha ó vamos ver se tem outra aqui aí aí outra ó ó mais um aí ó então essa lagartinha aqui aliada aos pulgões ó isso aí menina alface tomate hortelã coentro ela come tudo 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 fica nada e é e é muito rápido assim questão de horas de dias pegar um aqui rolar ela no garfo vamos ver aqui aí ela andando no garfo ó é essa lagartinha aí ó a malandrinha ela é que faz o estrago aí na sua plantaçãozinha de hortelã alface couve couve o que ela mais gosta de comer é couve e alface tomate coentro lagarta do trigo e quando você vê ela em cima do negócio que você encosta nela ela vira uma bolinha e cai no chão pra você não poder pegar e exterminar ela né mas beleza agora vamos lá agora eu mostrei pra você né como que ela esconde ela faz essa essa trouxinha aqui ó ela faz essa trouxinha vai comendo e ela fica bem aqui no meio bem enroladinha bem enroladinha vamos ver se aqui tem mais não era só essas aqui mesmo então galera então pessoal vamos lá vamos para os ingredientes você vai precisar aí de 300 gramas de folha de fum essa folha aqui ó folha de fum se você não encontrar a folha você pode encontrar o pó mesmo qualquer coisa eu disponibilizo até lá na loja virtual pra vocês comprarem você pode ou o fumo mesmo assim ó aquele fumo de rolo bem fedido mesmo você vai precisar de alho tá ali ó vai precisar aí de 5 dentes de alho vai precisar de 300 gramas ou da folha do fumo que tá ali ou do fumo mesmo que tá aqui você vai precisar aí de 1 litro de água que tá aqui numa garrafa pet e você vai precisar de 30 gramas de sabão de coco puro sabão de coco puro então beleza então vamos lá então pessoal estamos aqui com os ingredientes na mesa e vamos lá você vai precisar aí de 300 gramas de fum que é essa folhona aqui ó fedida pra caramba ou você vai precisar aí ó de 300 gramas de fumo mesmo de rolo já em pó entendeu você vai precisar aí de uma garrafa pet com 1 litro de água você vai precisar de sabão de coco puro você vai precisar de 5 dentes de alho você vai precisar aí do litificador e você vai precisar de etanol esse álcool aqui não é álcool que vem de supermercado esse aqui é álcool que vem de posto de gasolina e pra você comprar lá esse álcool você vai precisar de esse galão aqui ó se você for lá com 1 litro de garrafa pet o frentista não vai vender pra você você tem que comprar esse galãozinho aqui de 5 litros e ir lá e comprar o álcool chamado etanol então primeiro você vai pegar aqui o vai pegar o fun vai cortar ele vai aqui ó cortar ele em pedaços pequenos tá pra você conseguir bater no litificador você vai pegar aqui um pouco dessa própria água aqui jogar aqui dentro coloca um pouco e bate bem após você bater o fumo você vai precisar aí de um funil vai colocar na garrafa o funil fica um cheiro horrível você vai colocar aqui na garrafa muito fácil 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 aí se você quiser também eu como já tô com esse fumo aqui que eu comprei pra mostrar pra vocês eu já vou logo misturar eles aqui misturar ele aqui junto com o outro também que eu vou bater bate tudo coloca a mão um pouco de água pra poder bater terminado de bater né vamos lá vamos jogar tudo aqui dentro da garrafa então pessoal agora é a hora do alho você vem se você quiser jogar o alho com casca e tudo você pode jogar porque depois você vai ter que coar tudo mesmo então vem aqui de novo pá na garrafa pega uma colher aí pra sua preferência e se aqui não passar você vem aqui do funil e pano prontinho então aqui dentro dessa garrafa aqui você colocou 300 gramas de folha de fumo ou fumo mesmo já seco esse bem fedido você colocou cinco dentes de alho bateu tudo no liquidificador com um litro de água recapitulando aqui dentro você colocou 300 gramas de fumo você vai colocar cinco dentes de alho e você vai colocar um litro de água beleza terminado você vai tampar tampar né e vai colocar isso aqui num local escuro porque ele não pode pegar luz e o sabão você vai colocar só na hora que você for fazer aplicação na planta esse litro aqui você vai dar uma mexida nele e tal e ele vai ter que ficar num local escuro pra não pegar luz por dois dias depois de dois dias que ele tiver já curtido você vai ver que isso aqui vai abaixar o nível dele que tá aqui vai assentar e aí é a hora que você vai colocar 500 ml de álcool aqui dentro e deixar pro curtir mais dois dias então pessoal essa garrafa aqui você vai chacoalhar ela e tal vai mexer bem e vai deixar ele por dois dias em um local escuro não pode pegar luz na hora que eu for colocar o álcool eu vou vim aqui pra mostrar pra vocês deixa curtindo dois dias depois adiciona 500 ml de álcool e deixa curtindo mais de dois a três dias e depois eu vou mostrar pra vocês aqui a hora da aplicação na planta pra gente ver se realmente funciona bem pessoal essa receita aqui é realizada pelo Instituto de Agronomia de Alagoas eles tiveram bons resultados com essa receita aqui em lagartas pulgões coxunilha aquele insetinho branco que vai criando um monte principalmente em cima da graviola e da acerola tiveram bons resultados com esse tipo de inseto e calcularam aí mais de 100 insetos que essa receita mata então a gente vai testar aí pra ver se realmente funciona aguarde que vocês vão ver o resultado então pessoal depois de dois dias eu estou aqui com a nossa mistura vocês podem ver que ela assentou deu uma diminuída boa está tudo assentado aqui dentro e eu estou aqui com esse copo aqui de 300 ml e agora eu vou colocar o etanol aqui dentro vai pegar ali o etanol num copo se você tiver um copo de medida aí de 500 ml vai colocar aqui dentro certinho aí mais um copinho desse aqui como esse aqui é de 300 eu vou calcular aqui mais ou menos acho que mais ou menos aqui deu 500 ml eu venho aqui despejou tudo certinho aqui dentro tampa a garrafa de novo dá uma dá uma misturada nela abre um pouquinho pra sair pra sair o gás deu uma fermentada agora vai mais de dois a três dias pra um lugar no escuro e depois a gente volta pra ver o que que deu se o o inseticida vai dar ou não é feito então é isso aí galera daqui dois ou três dias eu volto de novo pra mostrar o resto da sequência valeu e aí pessoal beleza depois de uma semana eu estou aqui de volta nossa mistura está aqui eu enrolei ele num jornal guardei dentro do armário pra ele não pegar a luz ele não pode pegar a luz depois que a gente fazer o processo você vai guardar num lugar escuro porque não pode pegar a luz porque senão o agrônomo diz que destrói a a composição pra matar os insetos então vamos lá nessa próxima etapa agora você vai precisar de um litro de água você vai precisar de 10 gramas de sabão de coco puro eu já derreti ele aqui no banho maria derrete ele no banho maria você vai precisar de uma peneira e alguma coisa pra você coar essa mistura que está aqui vai precisar de um copo de medida um borrifador e um funil então vamos lá ah e um pano pra você coar porque ele tem que ficar bem fininho pra poder passar no borrifador porque apenas a peneira você vai coar na peneira ainda vai passar coisa e vai entupir o borrifador aí eu comprei aqui um borrifador de um litro também já próprio pra fazer isso então vamos lá primeiramente vamos coar aqui a nossa mistura abrir ele dá um pouquinho de gás tá chacoalhado nele então aqui eu vou coar pegar aí a peneira então galera terminei de coar aqui na peneira vou voltar aqui pro nosso vidro deu uma lavada nele pra não ter nenhum rejeito aqui no vidro vou voltar ele pro vidro já coado lembrando que eu apenas coei na peneira esse aqui essa parte aqui aí ó o vidro aqui tá olha só pra vocês verem tá todo sujo ainda de pequenos pequenos pedacinhos de coisa aqui então vou jogar um pouquinho de água aqui só pra tirar esse negócio e agora a gente vai coar esse negócio agora com pano fino pra não ter esses rejeitos aqui aí o pano da sua preferência então agora eu vou despejar ele de novo aqui né pra não ir nada pra o bico do 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 esperar aqui coar pronto coou olha como que ficou aqui ainda ó de massa então agora aqui só tá água mesmo da nossa mistura aí agora você vai fazer o seguinte você vai pegar o copo de medida e vai pegar aqui dessa no copo aqui você vai pegar 10 ml só dessa mistura aqui 10 ml vamos lá 10 ml 10 ml aqui de 10 a 20 ml e aí você vai misturar a 1 litro de água coloca o funil aqui opa o funil tá meio sujo pronto aí agora você mistura aí 1 litro de água 1 litro de água e agora 10 ml da mistura apenas 10 ml porque isso aqui é muito forte e agora 10 gramas do sabão de coco puro derretido no banho marinho já derreti né pra facilitar aqui o sabão não pode ser misturado junto com essa mistura aqui ó pra ela não perder tem que ser misturado aqui na hora que você for colocar então beleza aí após você colocar isso pronto seu inseticida acabou de ficar pronto e agora eu vou testá-lo vou testá-lo né pra saber se ele realmente funciona aí agora eu vou dar uma chapalhadinha né então essa mistura aqui você vai colocar aí de 10 a 15 ml aqui dentro a 1 litro de água 10 gramas de sabão de coco derretido em banho marinha vai misturar aqui e esse resto aqui você vai voltar pra esse litro aqui e guardar num local escuro então já vou fazer isso aqui pra me adiantar meu trabalho então o negócio já tá pronto aqui ó já tá coado bonitinho agora você coloca a sua tampinha aqui enrola ele num jornal e guarda isso aqui dentro de um armário fechado pra não correr o risco dele perder dura de 6 a 8 meses aí então agora já tá pronto aqui nossa nossa mistura então agora eu vou filmar pra vocês batendo em cima das pragas ah lembrando que isso aqui não é pra bater como prevenção isso aqui é pra bater pra matar as pragas então você vai mirar em cima das pragas onde você sabe que tá lá comendo a sua alface comendo seu hortelã igual tava acabando com meu hortelã meu pé de goiaba também as lagarcas tá comendo tudo pulgão então você vai bater em cima não vai bater na planta como prevenção mas sim pra matar elas então é isso aí vamos lá bem pessoal não sei se vocês estão vendo essa folha aqui olha a folha aqui o pulgão pulgão pregou nela aqui como que ela ficou fica toda enrugada pé de goiaba então aqui vou pulverizar aqui nessa nessa folha olha essa outra folha aqui como que ficou então então pessoal pulverizei aqui nessa folha onde que tem pulgão aqui ó essa outra folha aqui ó como que ela tá pulgão pegou ela ó então você vai lá e bate em cima do pulgão nessas daqui é lagarta ó essas folhas aqui são lagarta então pulverizando em cima delas aqui aí focou aqui pessoal ó agora é coxunilha essa aqui é coxunilha ó agora eu vou aplicar nela beleza aí aí pessoal ó esse aqui também é coxunilha ó você vem burrife em cima dele ó coxunilha é aquele bichinho branco que vai se alastrando principalmente na acerola ó lá fica desse jeito aí então a gente vai bater eu vou bater aqui depois eu vou ver se deu resultado aí pessoal ó a autora do crime ó essa borboleta mariposa é tipo a mariposa que tá colocando os pulgão lagarta essas coisas aqui ó então eu vou bater em cima dela ó lá ó se mandou aí eu tava vendo aqui onde que ela tá olha a folha onde que ela tava olha o que que ela fez aqui ó então você vem aqui e burrifa lá burrifa bem porque essas folhas aqui tá toda somente em cima da praga você não vai burrifar como é você não vai burrifar como prevenção você vai burrifar pra matar a praga tá tá burrifei aqui beleza agora vamos lá pro hortelã então pessoal aí tá meu hortelã desde aquele dia eles regaçaram meu hortelã tudo então nesse aqui não tem jeito vou ter que burrifar em cima de tudo porque tá em tudo olha o tanto de buraco aonde tá esses buracos aí ó tem lagarta tem pulgão tem tudo mosca então ela tá acabando aqui com meu pé de hortelã então eu vou burrifar aqui tem que burrifar aqui por cima de tudo porque senão senão daqui não tem nenhuma folha de hortelã pra fazer chá aí é tenso o cheiro do negócio é tão forte que nem todos os bichinhos que eu tô vendo aqui as borboletinhas tá tudo saindo fora por causa que o cheiro do trem é tão ruim tão horrível que nenhum deles aguenta olha só as folhas do pé de pimenta como que ficou aqui por baixo olha a coxunilha aqui você está dando pra pegar coxunilha branca então vem aqui vou burrifar nele todo porque ele tá todo todas as folhas acabou com o pé de pimenta então burrifando o pé de pimenta todo aqui beleza então galera estamos aí com a Vivi a Vivi é aquela coruja que acabou de ir embora aquela coruja que veio por aqui coloquei o nome dela de Vivi e ela fica aí voando pra lá e pra cá e já ficou doméstica então pessoal nós estamos aqui também com o nosso inseticida natural espero ter ajudado vocês tomara que essas pragas saiam das minhas das minhas hortaliças porque tá demais e é isso aí galera Samuel Camargo sempre com vocês então pessoal making off vai lá Vivi na hora que eu falar pra você voar você vai 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 é isso aí tá treinada valeu galera tchau